o salão salão pessoal é na verdade esse vídeo é mais para fazer uma chamada um convite para você nos acompanhar num projeto que estaremos dando início o nome o projeto chama-se projeto Esdras o que vem a ser o projeto Esdras o projeto Esdras é uma sequência de estudos bíblicos baseados no livro de Esdras e Nemias que foi uma experiência que nós tivemos com Deus lá no monte após alguns dias de jejum e oração sobre o intercedendo pela igreja orando pela igreja pela estação da igreja foi exatamente quando começou esse movimento gospel onde a igreja começou a entrar num caminho diferenciado e nós orando e de repente num momento Deus nos abre os olhos sobre o livro de Esdras e Nemias e era exatamente contando a história do retorno de um cativeiro ou seja do povo de Deus que havia perdido a sua identidade perdido a sua raiz perdido a sua essência perdido a sua origem e agora eles estavam regressando né Depois de 70 anos de 70 anos de cativeiro eles estavam regressando e eu entendi nesse estudo que naquele tempo em 1994 95 a igreja estava passando por um grande avivamento aqui no Brasil e mas ela começou a se desvirtuar a sair da sua origem perder a sua imagem original e de uma certa forma eu me alegrei porque Deus estava mostrando que haveria sim o tempo de restauração mas seria depois de muitos dias então eu entendi o que estava acontecendo a igreja sim estava entrando num período de cativeiro exatamente como Israel na sua queda de Jerusalém foi levado para o cativeiro como está relatado no salmo de 137 no último capítulo do livro de Segundas Crônicas você vai ver você vai ver que Israel aquela grande nação que conheceu a glória de Deus estava sendo levada para o cativeiro para uma terra distante onde perderia toda a sua liberdade perderia a sua essência perderia a sua raiz a sua originalidade e era exatamente o que estava acontecendo com a igreja no Brasil e nós estaremos abordando nesses estudos nesses vídeos que estaremos fazendo vamos estar abordando como era a igreja nessa época nos anos 80 90 como foi a decadência da igreja a situação que ela se encontra hoje você que gostaria de ter uma visão ampla do que acontece no mundo espiritual com a igreja brasileira sim porque estamos numa completa decadência né quando você vê esse monte de apóstolos que não são apóstolos profetas que não são profetas porque esses são os pilares da igreja a bíblia diz e ele mesmo deu uns para apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres então infelizmente nós vemos apóstolos que não são apóstolos não tem nada a ver com os apóstolos da igreja profetas que falam coisas que vê o seu coração não que Deus mandou evangelistas que se aproveitam da palavra do seu coração para enriquecer aliás apóstolos profetas e evangelistas estão enriquecendo as custas da palavra de Deus pastores que não são pastores e mestres também que não são mestres onde se confundem mais a igreja de Jesus trazendo contenda de extensão e debates inúteis então nessa sequência de vídeos nós estaremos abordando e eu gostaria de convidar você para se juntar a nós você que acredita que a igreja precisa passar por um despertamento um despertamento bíblico a raiz das escrituras né não movimento desses pula-pula às vezes acontece um pula-pula um pá-pula-pula e pé-pé-pé-pé você não acha que é avivamento não a igreja precisa de um avivamento na palavra tá então um dos objetivos é esse nós entendemos pela palavra o que aconteceu o que está acontecendo e se nós entrarmos pelo caminho da palavra o que é que pode acontecer por isso eu quero te convidar junte-se a nós nas nossas redes sociais nesse perfil no facebook no instagram e também se inscreva no nosso canal no youtube para você estar informado e venha fazer parte dessa grande restauração tá e dentro desse projeto esdras nós usamos o nome esdras como um acróstico né baseado nas letras do nome de esdras nós usamos como o espírito santo de deus restaurando a adoração ao senhor e também nós podemos usar como uma equipe de servos de deus reparando o altar do senhor porque nós vemos que foi exatamente o que o profeta elias fez né antes de colocar o povo diante do desafio se baal é deus então segue a baal agora se deus é deus vamos seguir a deus e antes de fazer esse grande desafio elias ele reparou o altar do senhor que estava em ruínas eu gostaria de te convidar para fazer parte dessa grande equipe a equipe de servos de deus reparando o altar do senhor para que assim possa acontecer a o tão grande avivamento a restauração né que o o espírito santo de deus restaurando a adoração ao senhor bom então gostaria de convidar a você esteja nos acompanhando aí em breve nós estaremos trazendo mais informações xalão xalão